Olá, meu querido João Hoffman! Oi, tio Chico! Saudações, como é que vai? Oi, Hoffman! Um beijo! Tudo bem? Eita, que maravilha! Tio Chico, estou passando rapidinho só para parabenizar mais uma vez o trabalho do amigo aí. Muito obrigado, Hoffman. É de suma importância. Eu ando por aí pela cidade, né? E falo com muitos motociclistas e tal, né? E o pessoal, eu comento sobre o teu canal, para o pessoal se informar sobre várias coisas, né? E quando tem os entrevistados, como o China, que tu traz aí ao programa, etc. Aí tu fala sobre tudo, presta as motos, consórcio, o que não é uma boa, né? Por exemplo, primeira moto, o cara quer começar com uma moto grande, mesmo que ele tenha dinheiro, já quer ir para a estrada, todas as dicas que tu dá ali, né? A altura da pessoa em relação a uma moto mais alta, né? E o cara é baixinho. Uma série de coisas, que são informações simples, né? Ao uso de EPI, os equipamentos de proteção, o incentivo a isso, né? Tantas informações que o pessoal fica assim, de queixo caído, eles não têm a menor ideia, né? Então, aí eu recomendo, vai assistir a live, ainda hoje falei com um conhecido, de vai assistir a live hoje à noite, tu vai se informar sobre várias coisas importantes. E o pessoal, completamente sem noção, acredite, né? Pô, deve saber. Então, eles, e aí a turma começa a ouvir, depois eles me dão o feedback, pô, olha só, ele deu uma dica assim, deu uma dica assada e tal, quanta coisa importante que eu aprendi lá. Realmente, é um trabalho que poucas pessoas fazem, né? Um trabalho educativo, acima de tudo, em amplo aspecto, né? Obrigado, viu, tio Chico. O Brasil inteiro agradece nossos jovens também e salva muita vida isso aí também, além de tudo, né? E orienta economicamente a turma e tudo mais, né? Cuidados com a motocicleta e tudo mais. Parabéns, tio Chico! Saudações e um grande abraço! Um beijo, Hoffman, você é um querido. Você sempre, quando vem pra cá, você sempre traz informações boas. E agora você, fazendo esse afago a mim. Eu fico muito feliz e eu entendo esse meu trabalho dessa forma, tá? Eu faço realmente pensando nisso mesmo, sabe? Não é fácil porque isso não traz muito retorno imediato. Não traz visualização, não traz a grana que eu quero ganhar, né? Tudo é muito devagar, é muito... Porque isso aqui é meu trabalho, tá, gente? Eu ganho dinheiro com isso. Então ele não traz o dinheiro rápido, mas ele me traz um dinheiro orgânico, seguro. Então eu tenho um público que é... O meu diferencial em relação a outros criadores de conteúdo é que eu tenho um engajamento muito grande. O meu público é fiel. Então eu tenho um público que consome o meu conteúdo e inclusive confia muito no meu critério e não as minhas opiniões ou querem saber a minha opinião, concordando ou não. E eu acho isso legal porque fazem parte aqui deste canal e as pessoas, os telespectadores e telespectadoras que não concordam com a minha opinião, mas estão assistindo e debatem e deixam sua opinião, discordando da minha de forma respeitosa. E é isso que a gente faz esse fluxo. E o meu conteúdo é um conteúdo atemporal. Então o vídeo que eu fiz seis anos atrás, ele funciona pra hoje. Então a pessoa que... Tem vários vídeos que eu fiz há cinco anos e que as pessoas estão consumindo porque... Tá lá. Eu tô falando de uma moto que eu fiz há cinco anos atrás, um teste, um review, dei uma opinião. E que o cara que tá buscando aquela moto, ele vai saber que é a minha opinião em relação àquela moto. Porque em relação à moto, aquela unidade ou aquele modelo ali, naquele período, era a minha opinião. Era aquela ali. Por exemplo, a Crosser. Lá atrás, eu falo... Pô, a Crosser tem freio tão bom na roda traseira e tal. Então ela não é tão boa assim por isso. E depois quando a Crosser veio com ABS na roda dianteira... Pô, isso aí... Cara, a Crosser é maravilhosa. Só que agora já tem a NK150, que é a mesma potência, tem ABS na roda dianteira e é R$ 3.000 mais barata do que a Crosser. Então tudo é muito dinâmico. Mas os vídeos, eles não perdem a sua essência, que é informar, dar orientação. Então é um conteúdo que eu faço que é muito... É comer pelas beiradas e comer o prato frio, sabe? Mas vai... Eu chego lá, eu alcanço. E eu agradeço a vocês porque essa troca que eu faço da live, vocês assistem e eu faço, é o que faz girar o canal. Essa minha dedicação também de estar aqui todo dia não é fácil. Porque são 2h26 da manhã. 2h26 da manhã. Tem quantos caboclo aqui agora? 280 pessoas. 2h30 da manhã. Quase 3h da manhã. 280 caboclo e caboclo aqui assistindo. E eu estou aqui respondendo. Independente se tem Pix ou se não tem, eu estou respondendo todo mundo. Estou aqui à disposição. Por quê? Porque isso aqui é meu trabalho. Aí amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fracionar meu sono. Eu tenho que acordar no horário, porque eu vou ter que atender cliente. Eu vou ter que gravar. Aí eu chego, durmo. Eu durmo um pouquinho antes da live. Aí eu fraciono meu sono. E é assim que eu tenho que trabalhar. E para mim não é sofrível. Eu gosto mesmo de fazer isso aqui. Isso aqui é massa, gente. Eu gosto. Então eu que agradeço a vocês também.